Boa noite. Já fazem dez anos que esses cinco quilingos estão no ar fazendo humor para o povo brasileiro. Neste dez anos, vocês riram, choraram, bateram palma e vaiaram esses putos de merda, que a bem da verdade tens o seu valor. Viemos aqui hoje agraciá-los e prestigiá-los com o que lhes confere. É o prêmio Hermes e Renato para o Moro Brasileiro. E o primeiro prêmio vai para ele. Ele que tem em seu coração a Bocosice como uma de suas maiores virtudes. Seu queixo de gaveta, seu cagão de cuia, traduz toda a estupidez de um idiota perfeito. Conforme, ele é um idiota e com regozijo assume que toma manta com todo o orgulho do mundo. O prêmio Boçalidade do Ano vai para... Luiz Boça. Muita felicidade, meu. Muita honra. Isso aqui é super, meu. É hiper. É mega o que eu sinto. Uma mega felicidade. Uma mega honra de receber isso aqui. Lá muito gostei. Eu não sei como agradecer, meu. Queria até aproveitar o momento, meu. Agradecer alguns patrocinadores, pode ser? A saída é por ali. Pode prosseguir. É, só que eu te ploro, tá? Eu posso levar com você. Com a voz de bergalhão estridente, me faz lembrar que meu ouvido não é penímpico. Seu gogó de galo garnizé pode ser ouvido até no quinto dos infernos. Eu não sei o que é pior. Que são suas roupinhas de couro de pederaça ou sua voz irritante em tom de chatinho. O prêmio gogó de ouro vai para... Detonente, vocalista do grupo Massa Crashon. Não é nenhuma novidade para mim. Eu já sabia que ganharia esse prêmio. Só fiquei um pouco informado com o meu elogio. É assim que eu posso chamar o seu cabelo de ouvido. Nós ficamos também muito incomodados com a tua cantoria. Pegue teu rumo se não quiser tomar nem a luz de tapa na fusta. Estamos de volta com essa premiação que estás a eleger o melhor destes dez anos de humor. Filho da puta por profissão, o espírito de porco por vocação. Um quilinguezinho safado e suburbano que viraste gíria na boca do povo. Com suas brincadeiras cretinas e desagradáveis, traz pânico e desespero a todos que lhe circundam. Esta figura malquista colocou a expressão sem noção na boca do povo. E hoje este babaca perfeito está aqui para receber o prêmio sem noção da década. Suas delícias, pode entrar. Demorou, demorou. Muito maneiro, muito maneiro, meu irmão. Maneiro pra caramba. Vamos dar um sacacinho básico aí pra galera aí. Pra você, galera aí. Galera de cascatinho, abração pra vocês, valeu. Beijão pra minha mãe. Beijão pra minha irmã, a Graziella. Falou? Tô dando a galera de cascatinho aí, valeu. Abração aí. Minha só é a dona Gina também. Te amo, hein. Demorou, valeu. Valeu. Falou, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, tarde. Quando o menino, o jovem larápio roubava a hora galinhas, não bastando todos os botijões de gás da prática. Gostava mesmo de tumultos, quermestes e pracinhas, onde com sua mãozinha leve, seus golpinhos afanava carteiras e chumaços, deixando todos a ver na vida. A verdade é que seus pequenos golpinhos mais não causam pena do que vergonha. O 71, que lindo, pilantra, larápio, são poucos adjetivos que destrinham seu caráter surdo. É com muito pesar e lástima que entrego a você, Hermes, o prêmio falcatrua da década. É seu. Bom, estamos chegando ao fim de mais um prêmio. Dez anos de morte. Pera um minuto, pera um minuto. Um minuto só, ainda temos mais um prêmio. Não temos mais tempo. Os prêmios já se daram. Não, não, espera um minuto. Já temos mais um prêmio. Eu tenho certeza que temos mais um prêmio. E o próximo prêmio vai para um rapaz que, para mim, é o rei dos chifrutos. Capaz de muitas merecidas, este corno manso, pulso, frouxo, fez na bondade, amado com as virtudes. Gosta de dividir o que é tudo. E foi assim que pegou o alcite comendo sua mulher. Já ouvi beijar boca de puta e criar filhotes de outros machos. Assim como João de Barro, o único pássaro porno da natureza. A bem da verdade, um corno nudo como esse, não merece de mim nenhum acento. Mas, em prova de piedade, vou lhe estender a mão para entregar este prêmio. O prêmio chifrudo do ano vai para este corno aqui, ó. Renato. Obrigado. Obrigado. Eu sempre com muito gracejo, muito regozijo este prêmio. Porém, o próximo prêmio vai para o sujeito traíra e trapaceiro. Que na menor das brechas se mostra um tremendo oportunista, caluniano e difamando qualquer um que lhe estenda a mão por uma vida. O prêmio Judas da Décara vai para você, Erano. Está aqui. Parabéns. Aceito, aceito, aceito com muito orgulho esta homenagem. Mas aproveito a oportunidade para lhe entregar o prêmio. Carranca de velho, pelo seu cara de bulldog. Sarmento, seu temperamento raivoso. Toma aqui, ó. Seu prêmio. Eu tenho aqui o prêmio grossa desde 1923. Por todas as vezes que esteve na longuá e não deu no corpo. Ah, parabéns. Segue na inscrição. Foi bem. Muito obrigado. Muito obrigado. O seu prêmio é muito orgulho. Por causa que tem um patinho de uma vez. Tá. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.